E aí, meu povo? Boa noite! Tudo bem com vocês? Vamos ver se o Instagram vai me deixar fazer live ou se ele vai bugar aqui. Não dá, né, povo? Não dá. Já soube que ele bugou hoje, mas agora vai. Hoje a gente vai conversar, então, sobre como conseguir cliente através do Instagram. Ou seja, né, como conseguir cliente de graça ali, sem sair do conforto da sua casa, deitada na sua cama, deitada no sofá. Olha lá, né? A Paula também já... Mas é verdade, gente. Vocês conseguem fazer prospecção estando lá, ó, deitada no sofá. Vocês sabiam disso? Claro que sabiam, né? A gente tem falado muito sobre isso ultimamente, que é sobre a prospecção, sobre você fazer o marketing através do Instagram. E eu vou chamar hoje a Mariela, que é a nossa aluna supremo e super conquista clientes através do Instagram. E o que mais que eu falo pra vocês? Gente, lembrando que estamos em semana de aquecimento, mas não se preocupem que a semana que vem também será de aquecimento. Aquecimento do quê, gente? Aquecimento da jornada RT. Então, a gente vai ter uma jornada totalmente online, totalmente gratuita, pra te ensinar a sair do zero ao hard no RT e consultoria de alimentos, tá bom? O evento é totalmente online e gratuito e basta você se inscrever no link que tá na minha bio aqui do Instagram pra acessar as aulas da jornada que vão acontecer do dia 29 de março a 4 de abril, tá bom? Então o povo que tá em lockdown agora, ó, vai aproveitar pra ter conhecimento, pra receber essas chuvas de conhecimento sobre essa área. Nós vamos falar sobre responsabilidade técnica em supermercado, o que que você precisa saber pra começar. Vamos falar sobre o horário, sobre o contrato, sobre proposta, tá bom? E aí, na semana que vem vai rolar mais aquecimento, então semana que vem, segunda, terça, quarta, quarta e sexta, vocês têm um encontro marcado aqui comigo, 19 e 19, tá? Então no nosso bate horário de sempre, 19 e 19, hashtag 19 e 19, vocês têm um encontro marcado aqui comigo pra contar esses segredinhos dos supremos pra vocês. Quem são os supremos então, né povo? São os meus alunos que já faturam mais de 10 mil reais com responsabilidade técnica e consultoria de alimentos por mês e que têm flexibilidade de horário, ou seja, eles mesmos conseguem fazer os horários deles, que horas que eles acordam, que horas que eles saem pra trabalhar, que horas que eles vão viajar, enfim, eles têm essa liberdade de horário, liberdade financeira, tá? Então são esses alunos que inclusive estão ganhando esse presentinho aqui, né meu povo? E agora a gente vai falar com uma dessas alunas supremas pra ver qual que é o segredo de conquistar cliente através do Instagram. Vamos ver se ela já está aqui, aposto, se não, né? Oiê! Oi, tudo bom? Tudo bem com a senhorita? Bem, graças a Deus! Com uma hora de diferença, né, as duas? É, super! Hoje me programei já, programando porque geralmente eu paro às 19 aqui, né? Que no caso é às 20 aí, mas eu já programei tudinho a semana já pra chegar, já ficar pronta. Ainda bem que você pode fazer isso, né? Ai, consultoria, essa é a, né, a grande vantagem aí, né? Você que manda nos seus horários. É, autonomia, gente, é, nossa, é maravilhoso demais. Mas você, Mari, ó, nossa, você mal entrou aqui, eu já ia te perguntar coisa, né? Tá, eu vou guardar minha pergunta, deixa você se apresentar antes pro pessoal. A Mari, pra quem não sabe, ela já é aluna supremo e tá chegando na sua casa o presente, você sabe, né? A gente não vai conseguir fazer a fotinha hoje, né? Mas depois eu quero ver a sua fotinha. Ai, mas eu vou postar, pode ter certeza assim que chegar, nossa! Tô super ansiosa, é muito lindo, muito, muito lindo. Eu vi as meninas postando, eu falei, ó, eu quero! Na verdade, era pra ser uma surpresa, mas eu não aguentei, né? Não aguentei. Acontece, né? Acontece com a pau. Agora vocês já sabem qual que é o presente. Aham, ai! E Mari, você super merece, porque você é uma profissional incrível. Viu? Falando nisso, eu lembrei de você com as atualizações do curso, porque vai ter alguns módulos de gestão e tudo mais, você tá sabendo? Tô, eu vi seus stories, você comentando sobre as atualizações, eu vi que até você já postou já uma atualização, né? Uma, primeira! É, eu já vou ver esse final de semana, nossa! Super, super! Ó, a gente vai ter atualizações, e assim, você ainda tá super no prazo do curso, né? Quando que você postou? É, em julho, ainda tem um tempo aí. Tem, você vai pegar toda a atualização, então a parte de fidelização de cliente, de marketing, que é uma coisa que você já faz super bem, mas a gente vai ainda conseguir impulsionar isso aí, você vai ver. Nossa! A gestão, enfim, vai ter muita coisa pra você lá, hein, dona moça? Nossa, adoro! Nossa, conhecimento nunca é demais, né? E eu já sei que você vai fazer em um mês, né? Vai ter toda a atualização, vai lá, Mário, em um mês termina tudo já. Aí já mostra os resultados também, né? Fazendo, ó, fazendo, assim, dá certo, assim, dá certo, dá certo, dá certo, e vambora, meu povo! Ei, vambora, meu Supremo! A gente vai ter que criar um nível acima daí do Supremo, né? Nossa, que desafio! Adoro, adoro! Mas conta pro pessoal quem é você, então, porque viu que eu já tô me empolgando aqui, né? Bom, meu nome é Mariela, boa noite, né, pessoal? Pra quem está vendo a live, meu nome é Mariela, sou de Cuiabá, Mato Grosso, sou nutricionista, estou na consultoria, já tem uns dois anos que eu me dedico 100% à consultoria. Então, antes disso, eu sempre tive o trabalho de CLT e conciliava com algumas consultorias. E depois de um tempo, né, a gente já vai tendo o que a gente quer. Então, eu resolvi me dedicar totalmente à consultoria. A minha, o impulsionamento, né, de toda a consultoria, de aparecer nas redes sociais, tudo, se deu na pandemia. Então, assim, eu não entendia nada de redes sociais, assim como muita gente. Fui aprendendo aos poucos, desisti muitas vezes, larguei mão muitas vezes de redes sociais, porque eu achava que eu não levava jeito. E a gente sempre olha, né, ah, tem muitos profissionais da área, não vai dar certo, todo mundo já faz a mesma postagem, só vai ser mais uma. Mas só que, assim, chegou um momento que começou a ligar um botãozinho. E aí, vambora, é a consultoria, como você vai fazer se tá na pandemia. Muitas vezes não tinha como sair no porta em porta, tem que arrumar um jeito. E chegou um momento que foi. E aí, eu comecei indo aos poucos, indo aos poucos, a gente desanima, porque muitas vezes a gente acha que vai conseguir seguidores do dia pra noite, mas só que não é assim. A gente acha que a sua postagem, você vai atingir o público que você quer do dia pra noite. Não é assim, é errando muito. Que nem eu comecei mesmo. Eu não sabia, muitas vezes eu falava, como todo mundo fala, o nutricionês. Eu falava de uma forma muito técnica. Aí, ó, já começou as dicas. Esse aqui é conteúdo raiz mesmo, né? Já começou as técnicas, ó. Gente, até eu tô aqui com um caderninho pra eu anotar as coisas que a Mari tá falando, pra eu perguntar coisas. Vocês sabem que eu adoro escrever tudo. Então, quero ver vocês também com o caderninho, porque a Mari já começou com as dicas aí. Porque, assim, muitas vezes, o que a gente tem que pensar é que público que a gente quer atingir. Porque eu entendo, assim, que muitas vezes a gente quer falar de uma forma técnica, porque a gente tá acostumada no dia a dia, com os relatórios, com aquela rotina. Mas só que, e o público que você vai atrair? Que nem mesmo, os seus clientes, eles não querem saber desinfecção ou algo do tipo. Você tem que atingir o que é a desinfecção ou algo assim, os termos mesmo. Então, você tem que falar. Mas sabe o que que, até fazer um adendo, sabe o que que eu ia te falar? E nem precisou eu te falar. Porque uma das perguntas que eu ia falar é, Mari, você já trabalhou no CLT? Você já respondeu a minha dúvida. Aí, outra coisa que eu ia falar pra você é justamente isso. Que, às vezes, não é só no Instagram. Mas, querendo ou não, o Instagram, ele está moldando nossa comunicação. Que é o que a gente vem falando. Às vezes, a gente chega no cliente falando. Ai, porque é desinfecção. Porque eu aprendi termos técnicos. E agora eu vou falar porque o risco, ah, porque... Aí o cliente fica tipo, ah... É que nem muitas vezes você chegar no cliente e falar, ah... Eu faço o manual de boas práticas, fichas técnicas, não sei o que. O cliente tá, eu tenho isso. Mas, e aí? Não preciso. Obrigada, né? Nem sabe que precisa. É, muitas vezes, assim, você tem que saber entender qual que é as dores dele, né? As dificuldades dele. Então, assim, mesmo com o CLT, a gente pega as dificuldades, assim, os desafios que eu falo do dia a dia. Então, desses desafios, são dicas de postagem mesmo. Então, assim, a maioria das postagens que eu faço são de situações minhas do dia a dia. E aqui eu olho ali das não conformidades, que muitas vezes, ah, pode ser mínimo, ah... Mas só que, assim, o que é óbvio pra gente, o que a gente fala que é óbvio, muitas vezes pro cliente não é. Então, assim, já teve inúmeras situações de cliente olhar a postagem, ah, mas eu não sabia disso. Então, assim... O que faz a sua postagem ser o que eu gosto de chamar de total prático, né? É. Eu sempre uso esse termo. E aí, a sua postagem... Nossa, você tem que falar... Só nesse começo do live, ó, não deu nem 10 minutos. Eu achei que você já falou tanta coisa super enriquecedora, sabe? Então, assim... Gente, o que a Mariela falou... Eu vou até falar de novo pra que isso fique frisado aqui, né? Você não tem que entregar o resultado que o cliente tem que ter. Você tem que entregar o que ele quer ouvir, né? O que é a dor dele. Então, você tem que mudar a linguagem, você tem que mudar o que a tua entrega. Porque se você chegar... Eu vou te fazer uma ficha técnica, vou... Não sei o que lá, daí ele vai falar... Ah, eu nem sei, nem quero. Mas o que que a ficha técnica vai estar alguma dor dele? Aí você tá falando a linguagem dele, né? É, muitas vezes, assim... São questões, assim... Que eu encontro, assim, muito no dia a dia, assim... São questões de gestão de pessoas, treinamentos, assim... A equipe mesmo em si, entendeu? Como você lidar com a equipe pra ter os resultados ali... Um controle de qualidade mais eficiente. Então, muitas vezes, em 98% das dores que eu vejo... É relacionado à equipe. Ah, não adianta que nem foi de uns dias... Umas semanas atrás. Fui fazer uma abordagem, né? Numa cliente, eu perguntei pra ela... Ah, quais são as dificuldades que você está tendo? Quais são os desafios que você está tendo hoje em dia com o seu estabelecimento, né? Você poderia me citar três mesmo? Ela falou pessoas, equipe... Aí, na hora que ela foi abordando pessoas, aí eu fui falando... Tá, qual foi a última vez que sua equipe recebeu treinamento? Ah, nunca recebeu treinamento. Eu, ah, mas... Nunca recebeu, nunca teve um... É, um... Como que eu falo? Aí, já até me fugiu a palavra. Nenhuma reunião rápida ou algo do tipo, não. Porque a minha rotatividade é alta. Então, aí, você já pegou o problema. Então, aí... Que incrível o que você fez. Basicamente, às vezes as pessoas pensam... Ontem a gente fez uma mentoria e a gente pensou em possíveis dores de cliente de restaurante, né? E aí... Só que o que você fez foi muito legal. Você foi direto na ferida, perguntando. Então, qual é a sua dificuldade? De acordo com a dificuldade dele, você sabe como que você consegue ajudar. Exatamente. Então, assim... Aí, disso que eu fui conversando com ela, a gente foi desenvolvendo o assunto. Então, assim... Ela ficou menos armada. Porque, muitas vezes, quando a gente chega, tá no horário... Ai, a gente se apresenta, assim... A pessoa já fala... Meu Deus do céu, já vai começar, né? Eu sempre... Mais uma, né? Mais alguém vindo querer me vender alguma coisa. É, aí eu já começo a desenvolver um assunto extremamente informal. Eu vou perguntando tudo. Aí eu ofereço algum tipo de... Ah, será que a gente poderia, em algum horário, reunir a equipe por uns 5 minutos? Para a gente fazer uma dinâmica rápida? Olha isso, gente! Olha isso! É, ou algo do tipo... Ah, não, sim, pode. A gente pegou e marcou. Fizemos essa dinâmica, tudo. Aí, a primeira coisa que ela me perguntou é um cartão, né? Se eu tenho um cartão de visita. Óbvio! Eu sempre carrego um cartão de visita. E nesse cartão de visita, é óbvio que vai ter o Instagram. Por quê? Muitas vezes o cliente não te conhece. Aham, exatamente. Ele vai lá, entra na sua rede social, vê que você está produzindo conteúdo que você fala. Todas as... Que pode ser inúmeras dificuldades que ele passa ali no dia a dia. E ele já vai criando uma afinidade com você. Você já deixa de ser desconhecida para ele. E isso traz duas coisas, né? É. Autoridade. Exatamente. E também é o seu portfólio. Então, lá ele descobre um pouquinho melhor o que você faz. Descobre mais ainda como você pode ajudar ele, né? Exatamente. Te dá essa autoridade como profissional. É. E ele vai ver também que você não é muito... Vamos dizer... É assim, que eu falo numa mesmice, né? Não fala só sobre boas práticas. É óbvio que isso é um dos serviços. Mas só que assim, você aborda uma gestão de pessoas. Você aborda inúmeros serviços. Você se preocupa com a empresa dele. Você quer ser parceira dele. Você não quer ser mais uma profissional oferecendo um serviço ali. Então, é um trabalho de parceria. Então, eu busco muito deixar claro que o trabalho, ele é de parceria. Então, assim, eu vou entender suas dores. Eu vou te ajudar. E a gente vai fazer um trabalho bacana para a gente gerar resultados bacanas, né? Então, é isso nos posts que eu procuro passar. Que seria, entendeu? Essas dores. Então, assim... Aí, muitas vezes, esses dias, uma colega minha me perguntou. Ah, mas a gente não atua. A gente é recém-formado. Como que eu faço para mim? Eu fico insegura. Como que eu faço para fazer publicações ou algo do tipo? Eu falo, assim, que uma coisa que é muito clara é pegar lá RDC 216. Você vê tantos tópicos ali interessantes que dá para você fazer postagens, mas só que você traduzir isso em uma linguagem mais informal, entendeu? Ou seja, você está ali em cima da resolução e você está passando já a autoridade que você entende. E, ao mesmo tempo, você já estuda a legislação. Exatamente. O bom do Instagram é isso, né? Que para você criar um post, você tem que rever algum assunto. Então, você está estudando também, além de passar a autoridade, além de prospectar, você ainda está estudando, né? Exatamente. Porque você pensa mil vezes. Você vai pensar meio assim, ah, peraí, eu tenho certeza desse assunto. Mas vamos lá rever a legislação? Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa? Não sei, algum estudo ou algo do tipo? Algum colega falando? Ou algo do tipo? E nisso você faz a publicação? Ô, Mari, então, taca a tua aguinha aí. Tô, tô. Ah, eu tô com a gente também. Mas sabe o que eu ia te falar com relação a isso? Gente, é incrível o poder do Instagram. Depois eu quero que você me conte como é que foi com você. Como é que começou, assim, essa fase de fechar contrato por causa do Instagram. Porque, assim, é muito fácil ter um Instagram. Agora, a nossa live aqui é de como fechar clientes, fechar contratos através do Instagram. Exatamente. E aí, por exemplo, a minha empresa, ela é muito especializada em um projeto e obra. E o nosso foco acaba sendo um pouquinho mais açougue. Mas como a gente é uma empresa antiga, então acaba vindo muita indicação de... Até de pescados agora a gente pegou, leite. Mas, enfim, a gente tem um foco. Sim. E aí, a gente gosta muito de fazer projeto e obra. E aí, a gente acaba postando um pouquinho mais sobre isso. Porque é a nossa rotina. Então, pô, o Votimê tá na obra. O Votimê tá vendo projeto. O Votimê tá vendo isso. E aí, a gente posta. E, gente, como isso tem um impacto. Porque, às vezes, muitos clientes não sabem que precisam disso. E eu já ganhei quantos clientes da pessoa olhar e ver assim, opa, pera lá, você acompanha a obra e já me manda mensagem. Então, uma simples postagem, Mari. Deu? Tipo, o que eu postei minha vendo, assim, uma planta, um projeto. Deu? Estando na obra, já vem gente perguntando. Já vem gente querendo conversar comigo, pedindo orçamento. Eu vou até puxar um gancho disso que você falou. Na penúltima semana de fevereiro, eu fechei um contrato com uma indústria. Que foi através, assim, a gente se conhecia só. Somente porque, antigamente, eu trabalhava no CLT. E ele era um fornecedor dessa empresa que eu trabalhava, tudo. E eu sempre tentava manter o contato com os fornecedores. Apesar de não fazer o pedido de compra, ter aquele contato direto, né? Mas, enfim. Aí, a gente se conhecia pelo Instagram. E teve um... Aí, chegou um certo dia que ele pegou e falou bem assim. Foi pelo Instagram mesmo. Ele falou bem assim. Olha, ultimamente eu tenho acompanhado suas postagens. Eu não sabia que você fazia esse tipo de serviço e tal. Lá na indústria, a gente está precisando de uma responsável técnica e tal. A gente já tem uma profissional. Mas só que a gente quer, assim, ter mais... Ter mais um controle de qualidade, né? Asegurar a nossa qualidade e tudo. A gente queria um trabalho que a RT fizesse em parceria com a profissional que a gente tem. Mas a gente quer saber, né? Eu acompanho se você tem essa disponibilidade. Falei, opa. Amanhã mesmo a gente já marca uma reunião. Já. Já. Isso. Muita dessas também. Vamos fazer agora? É, não perco muito tempo. No outro dia eu já estava lá e ele já me pediu a proposta. No final do dia eu já entreguei a proposta. Aí chegou no início da noite e a gente já fechou. E no outro dia eu já comecei. Aí ela começou assim. É, foi assim. Eu não... Não. Isso é o sonho, né? Tipo assim, ah, vou fazer uma postagem. Já vou fazer. No outro dia eu já vou ser contratada. É que assim, muitas vezes o pessoal te conhece assim. Ah, vamos supor. Ah, médico veterinário. Muitas vezes eles têm ainda uma ideia. Algumas pessoas têm uma ideia que vai atuar só na clínica, né? Uhum. Um veterinista que atua só em clínica. Então, assim, muitas pessoas depois que eu comecei com o Instagram, que eles tiveram uma noção com o que eu atuava. Com o que eu... Olha a importância. É, então assim, foram postagens, assim, falando sobre muitas vezes a postagem você pode puxar no dia a dia na sua casa, porque muitas vezes a pessoa que te segue nem... Não vai ser óbvio 100% que seus futuros clientes, possíveis clientes, né? Então, assim, você... Aí a outra pessoa já vai sabendo, muitas vezes pode ir falando pra outra e... Exato. Isso acontece muito. Às vezes é até um conhecido teu que te viu lá e falou, nossa, mas tem fulano que tá precisando. Vou indicar, né? E o pessoal indica mesmo. Ou às vezes... É bem aleatório. Às vezes a pessoa te achou, por algum motivo te seguiu e de repente te indicou. Isso já aconteceu comigo também. Uma pessoa bem aleatória, assim, me indicar e... Sabe? É, e muitas vezes a pessoa, ela, né... Entra em contato, quer conhecer mais. Muitas vezes ela se simpatiza. Não é que se simpatiza. Você já não se torna um desconhecido ali pra ela. Sabe o que que eu tava pensando? Que dependendo da forma com que você aborda, claro, né? Então, por isso que tem que ter a abordagem certa no Instagram. Mas dependendo da forma com que você aborda, você torna aquilo humano. E as pessoas... É o que a gente sempre fala, né, Mari? Pessoas se conectam com pessoas. Se conectam com pessoas, exatamente. Exatamente. E outra coisa que eu queria falar é que... Uma coisa que você falou no começo da live foi assim... Ah, eu pensava assim... Ah, mas já tem muito profissional no Instagram. Mas já tem muita gente fazendo... Mas Mari, o que eu recebo de indicação de pessoas que vêm até mim falando assim... Pelo amor de Deus, eu não encontro uma veterinária que faça isso, mulher. Sabe? Eu recebo muita, muita... Gente, eu tô procurando um tempão alguém aqui pra fazer uma manola e boas práticas. Não tem ninguém. Nossa. Eu tô procurando faz um tempão alguém que faça... Que auxilie nessa fase de projeto e obra. Não conheço ninguém. Eu recebo muito isso. Essa indagação, sabia? E às vezes a gente se prende pensando que... Nossa, o mercado tá saturado, o mercado tá saturado. Mas como é que tem tanta gente no Supremo se tá saturado o mercado? Como é que tem tanta gente que tá ganhando dinheiro? É verdade, né? Aí que entra os diferenciais, né? Como você vai se posicionar. Você não precisa fazer uma coisa extrema. Mas é ali, é o encantamento, né? Que nem a gente falou, né? Pessoas se conectam com pessoas. Então, são atitudes simples. Que muitas vezes você vai se conectar com o seu futuro cliente. Com esse possível cliente, né? E, assim, um dos primeiros trabalhos que eu comecei... Porque antes eu nunca, nunca botei fé em Instagram que eu poderia fechar alguma coisa. Que eu poderia trabalhar através de rede social. É que a gente tem um... Você não tinha um preconceito? É blogueiro que faz isso. Se eu aparecer no Instagram, eu vou ser blogueira. Eu não tô sendo profissional. Eu pensava também, assim, ficar no Instagram é perder tempo. Aí eu tenho tanta coisa pra fazer aqui. Mas eu vou ficar perdendo tempo com isso. Isso daí não vai dar em nada. Mas só que, assim, hoje em dia é uma ferramenta muito grande pra tá fechando contratos, né? Pra você tá produzindo o mesmo conteúdo. Porque as pessoas que te acompanham ali, elas aprendem também um pouco ali. E isso também é o mais gratificante, né? Não é você só fechar os contratos. É você plantar uma sementinha ali na pessoa, assim, a pessoa aprender. Seja o profissional, seja um possível cliente. Seja uma pessoa que tá ali, que gosta da área também, né? Seja um amigo seu que tá aprendendo sobre a sua profissão, né? Exatamente. Que achava que você era clínica, né? Só ficava sentada. Era a nutri da dieta, né? Fazer dieta. Que estava passando as dietas, né? Então, isso é muito comum mesmo. Então, assim, esse círculo, assim, ele vai mudando, né? As pessoas vão te vendo, assim. Eu já recebi muitas indicações, assim. Um dos maiores trabalhos que eu já fechei, assim, foi com rotulagens. Porque foi o primeiro, quando eu iniciei, que foi nessa época de pandemia. Foi com rotulagens de uma doceria. Então, foi em torno de... Deu por volta de umas 75 rotulagens. Foi bastante... Meu Deus, 75! Foi. Foi por aí. Foi por aí. Porque, assim, primeiro começou... Como que começou? Ah, vamos fazer rotulagem de alguns bolos de pote. Ah, tudo bem. Aí eu comecei, aí a gente já fechou um contrato. Porque, assim, independente do que seja, fecho o contrato, converso com o cliente. Eu explico como que vai ser o trabalho, tudo. Não é porque é uma simples consultoria. Você só vai fazer a rotulagem e pronto, acabou. Então, tem o contrato. Você tem que passar a segurança para o cliente, né? E para você, né? Exatamente. É de ambas as partes, né? Aí, depois que começou, aí tinha o prazo de entrega. Entreguei esses trabalhos, tudo. Ah, a gente precisa dos demais trabalhos, tudo. Aí, eu fui fazendo aos poucos. Aí, tinha alguns produtos que ela já tinha a rotulagem. Mas só que eu vi, assim, pequenos erros, assim, né? Aí, aos poucos, eu fui falando. Olha, posso te dar, te falar? E eu meio que, assim, só dava, assim, de uma forma mais delicada, educada, né? Não uma forma tão grosseira que eu falava também. Olha, tem certos erros, tudo. Ah, é. E eu explicava, muitas vezes, porque elas tinham aquele interesse de saber o porquê, como é que é, como que funciona. Eu explicava tudo. Ah, então vamos fechar. Mais 14. E ainda ia mais 14. Aí, chegou um tempo que ela falou, assim, ah, você tem disponibilidade pra gente trabalhar junto, tudo. Aí, eu comecei com um trabalho de assessoria com elas, no qual eu tô até hoje. Ah, você faz assessoria de tudo, assim, do que, necessariamente? Não, no caso, só é o controle de qualidade mesmo, né? Controle de qualidade. Só é sobre supervisão sanitária mesmo. Aí, quanto aos trabalhos que têm extras de rotulagem, que elas desenvolvem os produtos, né? Que elas têm uns períodos pra estar desenvolvendo os produtos, aí eu entro com os outros serviços. De ficha técnica, entro com o serviço da rotulagem, assim, vou... Então, bem completinho, né? É, é bem completinho. Então, assim, elas gostam de deixar tudo redondo. E a gente já tá nessa parceria. Que nem quando eu comecei com o Instagram, produzir conteúdo, elas me acharam através do Instagram, né? Elas perguntaram, ah, a gente tá procurando, já tem muito tempo. É, você tem disponibilidade, tudo. Foi a mesma situação, ó. Vamos marcar uma reunião amanhã. Amanhã, no outro dia, eu já tava lá, pronta, tudo. Entendi, primeiro entendi qual que era a necessidade delas pra depois entrar com uma proposta. E a gente foi marcando até que foi e fechou. E a gente tá nesse trabalho até hoje. A Caio de Curiosidade, você usa a proposta de modelinho do curso? Eu usei no começo. Eu usei. Agora você adaptou ela. Eu usei aquela proposta. Usei, usei. Já usei, vixe, muitas vezes também. Usei. A gente vai atualizar ela, inclusive. Ai, ótimo, ótimo. Eu vou querer. Ela vai. Eu vou querer. Mas, Mari, me conta uma coisa. O que que um índice profissional, pra essa área de R&D e consultoria, o que que ele precisa ter? O que que é a sua visão? Bom, a minha visão é assim, que produza conteúdo. Quando a gente fala de conteúdo, não é conteúdo de você ficar mais de 3, 4 horas ali desenvolvendo, fazendo desenho bonitinho, né? Esse conteúdo que eu me refiro é que chega até o seu objetivo. Quem que é o seu objetivo? Outros profissionais? É o cliente? É a padaria? É o restaurante? Eu falo, assim, que tem que ter essa produção de conteúdo. Então, assim, a gente tem que saber as dores. A gente tem que saber muito bem qual que é o nosso nicho. O que que a gente quer atuar? Com o que a gente quer atuar? Porque muitas vezes a gente fala, ah, eu sou consultora de alimentos, tá? Mas e aí? Mas qual que é o forte ali? Qual que é o seu nicho ali dentro, entendeu? Geralmente a gente tem mais, puxa mais pra um lado. Não adianta. A gente tem mais afinidade com certos nichos. Então, assim, é a hora de você ir ali, produzir o conteúdo de acordo com aquelas dores do cliente, ser claro também, ser muito bem desenvolvido, ser objetivo. Então, eu acho que isso, primeiramente, é o conteúdo que tem que ser essencial. E, assim, é óbvio que aí já entra lá a estrutura da bio, é como que você vai estar. Você tem que ser muito claro ali. Tem que ter o seu contato ali, porque muitas vezes, ah, consultora de alimentos, entre em contato. E muitas vezes, se você começa a navegar pela página, você não vê o contato da pessoa. Isso vai cansando. E não é todo mundo que vai ficar rolando até o final pra saber qual que foi a sua primeira postagem. E tem pessoas que não vão te perguntar por direct. Agora, se você tiver, por exemplo, um link do WhatsApp pra pessoa ir direto lá com você, ela vai, porque é mais fácil, né? Ah, já tá ali, pronto, ela já vai, já conversou com você, pronto, né? Exatamente. E, assim, e, a princípio, assim, é uma conta comercial, né? Até porque você já vai ver ali os insights que tá tendo a sua postagem, como que tá indo o seu engajamento, quais são os melhores horários pra você estar postando para o seu público. Porque eu acho que, assim, muitas vezes as pessoas falam, ah, qual que é o melhor horário? Eu acho isso tão particular, porque isso vai muito dos seguidores, isso daí vai muito do público. Então, assim, a Paula, ela tem um público, a Mariela tem outro público e assim vai. Então, não tem aquela... Então, você precisa analisar. Então, o começo é de análise. Produz conteúdo, vê o que tá dando engajamento e seja claro também. Porque a página principal ali também é a bio. A sua foto de perfil, que eu acho essencial ali, a pessoa, ela já tem, já quer se conectar, quem que é ali, quem que é a Mariela, quem que é a Mariela. Porque, às vezes, a pessoa coloca... Às vezes, a pessoa coloca uma foto muito distante ou coloca uma foto, né? Meio parecendo braba. Não sei. Então, prestar atenção de, talvez, mostrar um pouquinho mais o rosto. A minha, por exemplo, é eu trabalhando, né? Então, é eu com o Toquinha e tudo mais. Enfim, a Dance Tech é eu e a Jéssica ali, pra mostrar quem que é que tá ali atrás, né? Aham. Exatamente. Até porque as pessoas... E a sua também, tá super maravilhosa. Você de geleco, com fundo azul. Porque, assim, muitas vezes a pessoa, ela quer saber quem que é aquela pessoa que tá por trás ali, que tá produzindo conteúdo. Porque já, né? Já tem aquela... Já cria aquela simpática, aquela ligação, né? Aquela ligação. E a pessoa já vai começando a navegar ali. Se você tem algumas postagens que é você falando, se é alguns vídeos ou algo do tipo. Isso ajuda demais. É, eu sempre indico a fazer uma postagem contando sua história, né? Não precisa você ficar lá uma hora contando a história. Mas faz um videozinho de até um minuto contando quem você faz, como você pode ajudar. Objetivo, né? Agora, a pergunta da... A pergunta da Clarícia. Vocês sugerem sempre ter um perfil público. Sim, perfil público específico pra trabalho. Não faz sentido ter um perfil fechado. É, não... Ninguém vai ficar pedindo solicitação. E outra, assim, para o trabalho, assim, eu sugiro que seja um profissional, né? Muitas vezes as pessoas falam, ah, pra mesclar os dois. Mas somos da área... Vamos ver... Nós somos da área de alimentos, né? Ainda é uma área um pouco mais ainda. Não tem como muito da nossa área ter... Conseguir mesclar muito, né? Vida pessoal com... Você tem que ponderar muito o que você vai postar ali também. Eu vejo isso. Você tá sendo bem discreta pra falar isso, né? Mas eu tô entendendo o que você tá falando. E eu concordo plenamente com isso. Concordo também em ter um perfil profissional. Eu acho que tem que ponderar. Eu acho que, assim, é óbvio que não vai ser o tempo todo a sua foto ali só de... De touca, de jaleto, né? De botinha, tudo. É óbvio que vai ter que ter, assim, ter alguma coisa do dia a dia ali, né? Que muitas vezes a pessoa, ela quer saber, ah, quem que é? O que que ela faz nas horas vagas? Porque não é só trabalho, né? A gente também tem, né? Ela não é um robô, né? É, exatamente. Um robô em trabalho. Então, assim, eu acho que tem que ter, assim, tem que ter um equilíbrio. A palavra é essa. É um equilíbrio, né? Tem que pensar muito bem no que vai postar, na legenda que você vai colocar também, né? Porque não é todo mundo, muitas vezes, que vai entender o que você quer expressar ali, né? E aí, você até comentou da bio. Você falou algumas coisas. Por exemplo, ah, vamos deixar o contato pessoal, né? Pra que fique simples, fácil que o pessoal tenha contato com você. E a bio, o que que você acha interessante ter? Pois então, ó. Eu vejo que tem que ser bem direcionado, primeiro. A autoridade, né? O que que você faz ali? Pra quem você quer atingir que público? Quem que é? É profissionais? É o que que você vai entregar para esses profissionais, entendeu? E, assim, a conta comercial tem uma parte lá que tem os contatos que ela já te dá um... Já dá a opção pra você colocar a cidade onde você está. Então, assim, muitas vezes eu vejo que a pessoa usa aquele pouco espaço, poucos caracteres que tem da bio já pra colocar a cidade de atuação. Então, assim, se você é... Porque, muitas vezes, nesse pouquinho que você está colocando a cidade, a região que você atua, você pode estar colocando mais alguma informação. Então, assim, a bio, ela é extremamente enxugada. Ela é extremamente direta. Então, é nesse direto que você tem que atingir. Eu falo pra quem? Ah, eu quero profissionais. Eu direciono profissionais. Eu falo com quem... Sei lá, quem quer aumentar faturamento, controle de qualidade. Que seria isso? Eu falo que tem que ser muito direto. Tem que direcionar. Eu falo pra sair um pouquinho do manual de boas práticas. Ficha técnica, entendeu? Que coloquem em tópicos, assim. É a minha sugestão. Então, eu acho que tem mais... Eu vejo também que eu consegui mais engajamento quando eu comecei a mudar. Porque, óbvio, no começo eu tinha uma bio mais seca, assim, bem direcionada, né? Ah, manual de boas práticas, consultoria de alimentos. Mas nem todo mundo sabe o que uma consultoria de alimentos faz, né? Nem todo mundo sabe o que o RT faz. Então, nem todo mundo sabe qual que é a diferença de ambas, entendeu? Eu creio que isso é mais direcionado. Você explicar breve o que você faz, o seu impacto e a autoridade. Uma coisa que eu acho que ajuda muito também é colocar destaques. Eu não sei se o teu tem. Confesso que eu não reparei. Tem? Tem? Então, assim, uma coisa que eu percebo que ajuda muito. Porque, às vezes, do nada, vem uma pessoa... E tenta deixar meio que um ali por primeiro, que eu vou contar pra vocês qual. Mas, do nada, vem uma pessoa ali no teu Instagram, chegou de alguma forma. Às vezes, até o Instagram mesmo recomenda, né? E aí... Já tem lá, tá? Mas, beleza. Achei interessante, mas o que essa pessoa pode me ajudar? Que trabalhos elas podem desenvolver pra mim? Às vezes, ela tá precisando de uma maior de boas práticas, né? É um exemplo. Às vezes, a vigilância sanitária cobra. E aí, ele tá precisando de treinamento. Ele tá precisando de, sei lá, verificação da obra. Ele tá precisando de alguma coisa assim. E aí, se você deixar um destaque dos nossos serviços ou... Exatamente. Sei lá, como posso te ajudar. Que já vai estar ali na cara dele. Ele vai olhar. Vai por mim. Ele vai olhar e ele vai saber. Ele olha. Eu posso contar com ela na rotulagem. Porque tá aqui, ó. Rotulagem. Entendeu? É. Principalmente quem faz, muitas vezes, ali, o seu dia a dia também. Alguma coisa ou outra que você tá postando no dia a dia, assim. É assim. Muitas vezes, nós da área dele... Um destaque de rotina, eu acho muito bom. É. Que muitas vezes, assim, eu posto uma coisa ou outra. Porque muitas vezes, você tá dentro da indústria. Eu não uso o celular. Muitas vezes, ou algo ou outro. Mas você já puxa um gancho. Você entrando na empresa. Você saindo na empresa. Você fazendo algum trabalho ali. Home office da empresa. Eu acho bastante interessante. Inclusive, eu tô até com uns vídeos pra me renovar, pra falar quem eu sou, quem eu faço, serviços. Porque vai com o tempo. A gente vai tendo ideias novas. A gente vai sendo mais claro com os objetivos, né? Então, assim, muitas vezes as pessoas pensam, ah, mas fulano, é tão, assim, os posts deles são bacanas, tudo. Mas só que, assim, isso daí é com o tempo, gente. Muitas vezes, com o tempo, que a gente vai... Desenvolvendo, né? Desenvolvendo, a gente vai... A gente sabe mais quais são os nossos objetivos. Então, tem que ir pra prática. A gente começa errando mesmo. Então, tem que estar indo... O importante é começar. Tem que começar mesmo. Uma coisa que eu achei bem interessante você citar foi o fato de ter um foco. Porque, Mari, eu vejo muitas pessoas... Até na jornada passada, a gente fez muita mentoria. Fez muita análise de perfil. E pra várias pessoas, eu tive que falar isso. Eu falei, tá, mas eu não tô entendendo o seu foco aqui. Qual que é o seu foco? Você quer falar com quem? Ah, Paulo, eu quero falar com todo mundo. Eu quero... Porque daí vai que eu tô perdendo o campo. Se eu não falar com todo mundo, eu tô perdendo o campo. Eu posso atuar com tudo. Não, isso não é uma boa estratégia. Então, tem duas coisas que eu vou te falar. Eu, Paula, que eu acho importante. Uma é você ter um foco, igual você falou. Qual é o seu nicho de atuação? Você precisa escolher um nicho e focar nesse nicho. Não adianta você querer falar de Deus e o mundo aí. E aí, depende também. Aí, às vezes, você vai ver uma empresa. Que ela já é uma empresa bem antiga. Aí, ela já tem muita indicação. E aí, você quer se comparar com ela. Que é o que a Mariela tá falando. Mas não adianta. Essa empresa, ela pode ter uma equipe por trás. E cada um dessa equipe ficar responsável por uma área. Aí, é diferente. Agora, você vai comparar isso. Você está começando agora. Então, é importante você focar até mais pro seu conhecimento, né? Pro seu conhecimento, pra sua linguagem. É, assim. Toda vez que a gente se compara. Que a gente pega se comparando muito. Indiretamente, assim. A gente morre um pouco, né? Porque a gente acha que a grama do vizinho é sempre mais verde. Sempre será mais verde. Mas só que não é assim. Elitória. Também foi muitos erros. Ser começos. Com certeza, desistiu também. E é da mesma forma que você vai passar. Então, não vai ser diferente com você também. Então, assim. Vai ser diante de muitos erros. Muitos acertos. Até você achar o ponto certo ali. O seu objetivo. Mas só que, inicialmente. Você tem que ter um foco. O que você gosta. Qual que é a sua afinidade. O que você domina. Principalmente. O que você entende. Porque muitas vezes a gente pode gostar. Mas a gente pode dominar pouco. Então, é estudar. É se dedicar. Porque a área da consultoria. Ela é muito. Nossa. Tem inúmeros campos pra você estar atuando. Nossa. Ela é muito grande. Tem mesmo. Então, é preciso. E não é porque você. Então, assim. Porque você está segmentando um nicho. Que você vai excluir os outros. Se por um acaso aparecer algum outro. Uma outra pessoa. Por exemplo. Você focou em restaurante. Apareceu um açougue pra você. E agora não aceita. Não é isso que a gente está querendo dizer. Você vai poder aceitar sim. Mas aí você vai indo um passo de cada vez. Um passo de cada vez. É. É que nem mesmo. Um exemplo clássico. Eu sou mais dos serviços de alimentação. Apareceu indústria pra mim. Entendo. Sei. Óbvio que eu vou lá focar na indústria também. Vou atuar com a indústria também. Então, assim. É você também dominar muito bem antes de você aceitar. Não é você aceitar assim. Ah, veio uma proposta. Eu não posso perder. Não. Calma lá. Você entende. Você domina o assunto. Isso que é o mais importante também. Não é só esse direcionamento em rede social, né? Você tem que saber o que você vai fazer ali por trás. A segurança técnica, a gente sempre vai ter que estar indo atrás, né? A gente sempre vai ter que estar buscando mais segurança técnica. Mais segurança técnica. Mais conhecimento, né? Pra você poder passar por cima. Exatamente. Porque, assim. Nunca é o suficiente. Tudo vai se atualizando, né? A gente precisa ficar por dentro de todas as atualizações, né? Então, assim. Esse também já entra como um diferencial. Tá por dentro das atualizações? O que que tá acontecendo na sua área? É isso que tem que ser o diferencial também. Na sua cidade, né? Exatamente. É muito importante também saber o que que a... O que que... Gente, me fugiu a palavra. Agora, o que é a fiscalização ali da sua cidade também. Porque não adianta você abordar inúmeras legislações e na sua cidade ser totalmente outras e você, entendeu? Você tem que ter esse domínio. Você tem que saber do um todo. A verdade é essa. Agora, posso falar uma coisa que eu particularmente... É porque eu não sei. Cada um tem uma personalidade. Eu não sei qual é a sua. Mas eu sou uma pessoa extremamente visual. Extremamente visual. Então, quando eu entro no Instagram e ela tem... E só de ter uma paleta de cores... Ah, meu Deus. Eu já acho lindo. É sempre assim. Sempre assim. É. Não sei você. Aí, por exemplo, eu entro no teu Instagram... Você tem... Não é que você precisa ter aquele feed organizadinho. Ah, aqui vai ser essa cor. No meio vai ser o outro. Não. Não é isso. Até porque isso dá muito trabalho. Talvez não valha a pena. Mas o fato de você ter uma paleta de cores... Ah, eu sei que a Mari é ali, ó. É azulzinho, verdinho, clarinho. Não sei bem. É azul, verde? É. É azulzinho, azulzinho. Azulzinho. É branco. Agora entrou um aranjadinho que eu mudei. E aí... Ah, é? Então... E aí, assim, só o fato de... Aquilo fica pra mim... Parece que dá um descanso pros meus olhos. Assim, eu já gosto. Já me conecto. Eu me conecto com paleta de cores. Eu também me conecto muito. Com essa organização visual. Então, assim, às vezes a pessoa usa uma fonte. Depois ela usa outra fonte. Depois ela usa outra fonte. Depois ela coloca um post de uma cor. Depois nada a ver. Sabe assim, quando não tem um padrão? É. Não que isso... Isso é verdade. Não que isso seja um divisor, assim, pra algumas pessoas. Mas se eu fosse contratar um serviço, pra mim seria. Acredita? É que, assim, quando você já tem ali uma... Seria uma identidade visual, né? Que você mantém aquilo. Assim, você já passa mais... Eu vejo mais confiança, mais segurança. Profissionalismo, né? Exatamente. Essa pessoa, ela não está postando conteúdo porque ela acordou um dia. Ah, eu quero postar sobre esse conteúdo e pronto. Então, assim, ela tem um objetivo aqui na rede social. E esse objetivo dela é alcançar clientes. Então, ela fala sobre assuntos relacionados a isso. Então, assim, é muito importante... Eu acho muito importante você criar essa sua identidade visual. Ah, mas tem algo ideal? Cores perfeitas? Não. Você tem que ver quais que você tem a sintonia ali. O que você quer transmitir também. Porque tem essa das cores transmitir, né? O que você quer que as cores transmitam para quem está vendo ali sua página ali. Então, isso é muito, muito importante mesmo. Você ter uma identidade visual. E, assim, você não precisa gastar horrores. Ah, eu não preciso ter... Assim, gente, a gente precisa, assim, inicialmente, principalmente em rede social. E é errar com baixo custo. É, eu sempre falo. Errar com baixo custo. É. Então, assim, lá tem os aplicativos gratuitos. É começar a ir fazendo, é ir treinando. Ah, esse conteúdo que eu quero postar, muitas vezes não está bonito, mas tá. Pensa o conteúdo, conteúdo. O que ele vai passar para o seu público posta. Porque aos poucos... Olha, Mari, é aquele famoso faz, depois melhora. Faz, depois melhora. Porque você nunca vai começar perfeito. Ninguém? Nunca é perfeito. Exatamente, nunca. Eu não acho meu Instagram perfeito. Tá muito, muito longe de estar perfeito, entende? Então, assim, nunca vai estar perfeito. Eu também penso a mesma coisa. Muitas vezes a gente quer algo muito perfeito. Mas só que, assim, a gente busca tanto a perfeição que o tempo passa, o tempo passa e você está parado no mesmo caminho buscando a perfeição. Mas se você começar aos poucos, você vai ver que vai chegar um momento que você vai ficar satisfeito. Até porque as ideias mudam, né? Então, assim, ah, eu gosto de outra coisa. Eu descobri isso, eu descobri aquilo. Eu acho que dá para fazer assim. Assim, eu estou tendo um engajamento. Então, vamos para o outro lado. Então, é começar que você vai ter inúmeras ideias, você vai ter inúmeros direcionamentos. E você vai chegar uma hora que você vai estar muito bem ali. Você vai estar super satisfeita. Mas só que é com uma prática. Não adianta. É prática, gente. Tem que começar. E depois muda, né? Tem que começar. É, e depois muda. É normal. É muito normal. Porque muitas vezes eu já vi algumas colegas comentando. Ah, mas eu queria, sei lá, uma logo bonita, não sei o quê, entendeu? Ah, eu queria uma paleta de cores. Aí, muitas vezes já começa, aí já entra, aí já começa a comparação. Ah, mas a paleta de cores, tal, é mais bonita, assim, é harmônico. É fulano que tem tantos seguidores. Tem essa paleta de cores, isso, aquilo. Não, gente. É assim, você tem que começar a sua personalidade. Até porque cada um tem um... Tem uma ideia, tem um direcionamento, tem um público. E você vai ter um público que vai identificar com você. Então, assim, você tem que se conectar. Você tem que saber o que eu gosto, o que eu quero passar, o que eu quero transmitir. E assim vai. E é a prática. Não adianta. Porque, assim, não existe um Instagram perfeito, né? Então, a gente aprende a cada dia. Nada na vida é perfeito, né? A gente aprende todos os dias. Todos os dias mesmo. E isso que é um maravilhoso na rede social, né? O marido, diz uma coisa que eu pensei. Você já pensou que fosse algo... É. Sabe o que eu pensei? Agora a gente falar para o pessoal algumas diquinhas de posts que convertem, né? Então, a gente pode pensar em falar agora alguns posts que convertem. Por exemplo, eu falei para mim que é muito bom porque é a nossa especialidade quando eu posto sobre projeto e obra, né? Então, para nós é a nossa especialidade. Rotulagem também é uma coisa que chama muita atenção, né? Muita atenção. Ainda mais agora em tempos aí, em tempos que estamos. Então, assim, tem muita gente se reinventando. Tem muita gente, assim, eu não imaginava. Eu não imaginava. Só foi através de redes sociais mesmo que o pessoal, ele busca mesmo, ele vê a credibilidade que você vai estar passando ali, a autoridade. E eles querem o seu trabalho realmente. Então, assim, você mostrar os assuntos que você domina ali, os seus serviços de acordo com as postagens. Porque eu vejo muita ideia. Ah, e se eu entregar muito conteúdo, ninguém vai me contratar. Não é assim. Entendeu? E pelo contrário, né? Pelo contrário. É pelo contrário. Até porque a pessoa, ela não tem só aquele probleminha específico. E muitas vezes, o que você está entregando, vai muito ali de você resolver, vai da metodologia. Entendeu? Muitas vezes, você tem uma metodologia super bacana que vai dar um mega resultado. Ou muitas vezes, se você não tiver metodologia, você pode postar o conteúdo que for. Não vai trazer resultado para o cliente. Então, isso vai desde uma abordagem, o jeito que você fala. É todo um conjunto. Então, o conteúdo não precisa ter medo de você entregar conteúdo. Não precisa ter medo. Mas se tem exemplo de alguma coisa que você postou e foi bem bacana, assim, o pessoal gostou, teve alguma interação, algum tema, assim. Nossa, agora, eu vou falar assim. Vai pensando aí, que eu vou responder a pergunta da Marta. O que dá mais bastante engajamento é quando se trata de... Gente, vocês estão me ouvindo? ...dozinha em equipe mesmo, porque muitas vezes você vai falar com... Mari, travou. Você pode repetir, por favor? Ah, então, muitas vezes é quando fala de gestão, treinamentos com equipe, os tipos de treinamentos. Ah, foi desenvolvido um treinamento que teve com dinâmica. Geralmente, eu posto em stories mesmo. Eu vejo que dá muito, muito engajamento. Muita gente pergunta mesmo. Assim, pode ser... Tem até de profissionais, mas eu vejo mais de pessoas que é da área de alimentos. Então, assim, aqui onde eu atuo, eu vejo que são essas dores. Essas dores. É equipe, é... É equipe, é os treinamentos. Como manter uma equipe mais engajada? Como fazer uma equipe abraçar a causa? Agora eu tô fazendo uma leitura aí, e eu tô vendo que você tá se tornando especialista nisso. Já é, entendeu? Então, você viu o que eu falei? Eu puxei a sardinha pro meu lado. Eu falei, ó, os meus posts que mais convertem são quando eu posto de obra e projeto. Às vezes, você vai postar de obra e projeto e vai fazer, tipo, cri-cri. Por quê? Porque a sua especialidade tem sido gestão de pessoas, gestão de equipe, gestão do negócio, entende? Exatamente. Então, é justamente esse feeling aí. Foi bacana a gente conversar. Porque aí você vai ter que entender qual que é a sua especialidade, né? O que você realmente vai conseguir mudar na empresa? Ai, Paula, eu não tenho nenhuma. Então, você vai se descobrindo. Que é exatamente o que a Mari tá falando. Você vai postando e vai se descobrindo. É. Você vai descobrindo essa afinidade mesmo. Que nem ultimamente. Eu, assim, eu fico muito, assim, como tá tendo muito reciclagens, treinamentos. Então, eu busco mais dinâmicas, algo. Essas reciclagens que sejam feitas com dinâmicas. Pra você engajar toda uma equipe. Pra você colocar ali a equipe a entender o porquê de estar fazendo aquilo. Não só algo muito maçante, né? Que é aquele treinamento com slides, tudo. É importante, é. Mas a gente tem que fazer o pessoal se mexer. Mas é que o pessoal acha que treinamento de BPF, é você passar uns slides falando o que é contaminação física, química, biológica. E pronto. Não é isso. É muito mais. Treinamento é muito mais que isso. Nossa, e não é uma horinha, né? Dura muito tempo. Porque você pega ali todo o estabelecimento, né? Então, assim, eu vejo também que é engajamento quando você fala que os treinamentos, eles são personalizados. Então, é de acordo com a empresa. Então, é de acordo ali com a necessidade da empresa. Porque muitas vezes tem treinamentos que não é cabível pra um determinado setor que você tá. Sim. Então, muitas vezes o setor ali não manipula. Vamos dar um exemplo. O clássico exemplo lá da... Ah, não manipula hortifrutis. Você vai falar sobre a higienização de hortifrutis no treinamento? Não, não. Não faz sentido, né? É, porque vai ficar todo mundo... Ah, tá, tudo bem, né? Mas e aí? O meu trabalho aqui? Eu tô sentada aqui pra falar como que lava a verdura? Parece que é pra perder tempo, né? Só pra cumprir protocolo, às vezes, né? Exatamente. Mas só que, assim, esse é um grande diferencial. Então, eu vejo bastante engajamento quando se trata disso. Quando se trata de gestão mesmo e de treinamentos. Esse daí é uma... É um... Assim, me fugiu a palavra agora. A palavra certa mesmo. É um gatilho. É, é um gatilho. Essa seria a palavra realmente. É um gatilho. Até mesmo você usar isso na abordagem de clientes mesmo, né? Sim. Exatamente. Isso é uma ideia também. Saber as dificuldades dos clientes mesmo. Você sabe que, bom, a gente tem um módulo de treinamento no curso, né? E agora, eu vou aumentar as aulas dele ainda. Eu fiz aquele... Sabe a aula que eu fiz treinamento em loco, açougue? Que eu mostrei o treinamento que eu fiz durante 15 dias? Sim. Eu vou gravar agora uma aula pós-treinamento em loco. Então, eu tenho o resultado daquele treinamento. Ai, que legal! Agora eu vou mostrar pra vocês. É mais uma curiosidade. Mas, assim, uma das coisas que eu falo muito é justamente isso, né, Mari? Que eu já entrei muito em consultoria pelo treinamento. Inclusive, o que eu falo no curso é que o treinamento é um chamariz pra consultoria. Então, ele pode ser uma porta de entrada pra consultoria. É porque... E é exatamente o que você falou. Eu comecei com o treinamento. Eles precisaram de mais coisas e me contrataram pra ficar na assessoria, por exemplo. Então, isso acontece muito. Pode ser uma porta de entrada. Porque eles são mais abertos pra treinamento, né? E aí, vocês vão entender mais seu trabalho. Exatamente. Porque, muitas vezes, a gente pensa assim... Ah, eu quero ter assessorias, assessorias, assessorias. Mas, só que, assim, você tem que oferecer os pequenos serviços porque ninguém vai querer estabelecer um contrato com quem ele não conhece, com quem ele realmente não sabe como que é o serviço. Então, assim, é treinamentos, é rotulagens, é entre outros serviços curtos, né? Que você pode estar oferecendo. Então, esse pode ser, né, uma porta de entrada. Depois, você pensa... Porque, muitas vezes, você indo com uma sede ao pote, muitas vezes, você acaba dando um tiro no pé, né? Que não vai dar certo. Sabe o que a gente faz? A gente faz assim, ó... Quando é uma consultoria pra elaboração documental e eu vejo que aquela empresa precisa de uma... Ou de uma auditoria, ou de uma assessoria... Geralmente, acaba sendo primeiro a auditoria, né? Pra depois, se ele quiser a assessoria. Então, vai por esses passos. Então, digamos assim... Ah, ele me pediu um memorial econômico-sanitário, tá? Porque a vigilância... A vigilância não. Porque, enfim, o serviço de inspeção pediu e ele tá precisando do memorial econômico-sanitário. Ele quer aquilo. Mas, o que que eu faço? Eu faço uma proposta. Na proposta, eu coloco o que ele quer. E aí, eu coloco memorial econômico-sanitário. E coloco uma segunda proposta colocando a auditoria. Porque eu sei que ele precisa. Eu vi que ele precisa. Eu sei que ele precisa. Às vezes, Mari, eu não coloco valor. Eu coloco, por exemplo, a combinar, a conversar, algo assim. Por que que ele vai entender? Ele vai entender que ele vai ter o que ele quer. Opa, o memorial vai ser X. Que daí vai ser mais barato que uma auditoria, né? O memorial vai ser X. Mas, na cabeça dele, vai gerar uma pulguinha. Opa, tem algo a mais aí pra vir pela frente, talvez. Ah, mas eu não quero pensar nisso agora. Não quer pensar nisso agora, mas gerou a pulguinha. Depois que ele viu o resultado do nosso trabalho. Ah, foi um memorial muito bem feito. Enfim, entregou no prazo. Não tive problema e tal. Aí você chega assim. Então, deixa eu explicar pra você. A sua empresa tava precisando de uma auditoria por causa disso, disso e isso. A gente pode te ajudar nessa questão, nessa e nessa e tal. Beleza? E aí, a gente parte, talvez, pra uma auditoria ou assessoria, né? Então, esse gancho aí é bem bacana. Então, começa e vai melhorando, né? Eu também já começo assim. Eu já vejo, aí eu já vou puxando. Que nem da rotulagem lá que foi o começo. Ah, tem esses produtos, tal. Assim, vai. Até porque o cliente fala, nossa, né? Muitas vezes tá... Se atenta aos produtos. Então, muitas vezes tem produtos. O profissional tá se atentando. Então, isso daí ajuda muito. Então, são esses pequenos serviços que é a porta de entrada. Então, pessoal, assim, não ignorem os pequenos serviços. É. Pois é. Eu vejo que o treinamento é muito ignorado. E eu comecei a consultoria por treinamento. Literalmente. Eu comecei na consultoria de alimentos por treinamento. Eu deixava o meu cartãozinho nos lugares. Então, digamos assim. Agora não dá pra fazer pandemia. Mas eu deixava o meu cartãozinho nos lugares. E eu já focava no treinamento, que é obrigatório aqui. Pra boas práticas. E se é obrigatório pela vigilância sanitária. Eu focava nisso. E aí, eu comecei a fazer minha consultoria por treinamento. Treinamento, treinamento. E aí, eu fui expandindo os meus serviços. É até legal. Pra você criar confiança, né? No seu trabalho. Pra você ir. Exatamente. Muitas vezes é uma... Ali no treinamento, muitas vezes pra gente. É o basicão, né? Muitas vezes pra gente é o que a gente sabe. Mas muitas vezes ali pra equipe, atitudes pequenas, né? Do dia a dia ali que a gente tá falando no treinamento faz uma diferença na equipe. E até mesmo ali os proprietários, os responsáveis que estarão vendo o treinamento também. Aí eles já começam a ter uma visão. Nossa, não sabia disso, né? Aí já começa a pegar aquela confiança. E aí vai, gente. Aí é um abraço. Isso aí vai muito do seu pós-venda também. Isso que eu ia falar. Nossa, muito bom. Porque aí... Nossa, vou até anotar que eu gosto de anotar pontos importantes pós-venda. Porque aí, o que que acontece? Uma consultoria pequena, às vezes, gera contratos maiores futuramente. Então, se você fizer algo meia boca naquele estabelecimento, pode esquecer. Ah, é só um treinamento e vou ganhar pouco? Ah, então, gente, tchau. Pode esquecer. Agora, se você fizer um bom trabalho, você gerar essa conexão com a pessoa, você deixar seu contato, se mostrar disponível, fazer esse pós-venda que a Mari comentou. Às vezes pode ser o quê? Ah, aparece lá como quem não quer nada depois de um tempo. E aí, como é que tá aqui? Se você fizer essa... Você vai gerando essa fidelidade da pessoa com você. Ela precisou de qualquer coisa. Ela não vai pensar duas vezes. Ela vai chamar você. Né? O cliente também, ele também até te vê como uma parceria, né? Não vê só como aquela profissional que só tá ali no estabelecimento para apontar os defeitos, né? Te vê, assim, como uma parceira. Porque falava assim, ah, tem aquela preocupação, tudo. Quis saber quais foram os resultados desses treinamentos. Como que tá, gerou uma conexão com a equipe, apesar dela ter vindo só para fazer um treinamento. Então, assim, são pequenos detalhes que fazem muita diferença na hora de você fechar grandes contratos, um contrato de assessoria. Então, assim, a gente tem que pensar em todos esses pontos. Isso é muito importante. Eu tô danizada porque olha como a gente é, né, Mari? A gente já começou a devagar aqui na consultoria, né? É. Meu Deus. E o papo se deixasse ia longe, né? É, nossa senhora. Se deixasse e falava muita coisa ainda, né? Porque é aquela coisa, a gente tá lá, clientes no Instagram, né? Como conseguir clientes no Instagram. Mas, assim, a gente também tem outras redes sociais que, assim, é até um... Puxando um gancho aí. Eu lembro que, anos atrás, eu consegui uma consultoria através do LinkedIn. Que eu consegui que uma empresa me achou no LinkedIn para prestar consultoria, que era uma grande empresa de fora. Aí, para mim, tá prestando consultoria em uma franquia aqui. Então, assim, a gente tem que estar em tudo. Movimentando tudo. Não é só o Instagram. Se puder, faz até propaganda na TV aí, pô. Não era o que faltava. Ô, Mari. Mas, é verdade isso. O WhatsApp é muito utilizado. Tem gente fazendo grupos, assim, com proprietários de ajuda, sabe? Então, tem bastante... Passar essas informações, né? Informações mais, assim... Que seja mais direcionada ao nicho mesmo ali, né? Que sejam as dores ali também. Tem muito. Então, assim, as redes sociais também... Assim, é porque hoje em dia o Instagram que é o grande movimento. Então, não adianta. É o Instagram que é o grande movimento. Mas, a gente também pode estar conectada a todos. Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Atualmente, tem um clube house aí. Então, a gente já pode, né? Estar lá dentro, já se mostrando. Opa, estou aqui também. Sabe uma ferramenta que eu não sei se você utiliza, mas que é boa? É o YouTube. Você usa? Então, esses dias eu estava pensando já em começar já. Porque eu já tenho uma conta, tudo. Aí, eu já estava já vendo como que eu já vou dando esses primeiros passos. Só que o YouTube... É, mas o YouTube é a longo prazo. E é muito fácil. Você pensa, um dono de restaurante, ele está precisando aprender alguma coisa, ele vai no YouTube. Entendeu? Ah, sei lá. Que produto de limpeza eu posso usar aqui? Entendeu? Vai lá, tô. A gente faz isso. A gente vai pesquisar o acesso que eles não vão pesquisar lá. Na maior de boas práticas. Meu Deus, não te diram isso. Mas, o que que é isso? O que que é? Às vezes, ele vai procurar lá, entendeu? Essa geração está assim, né? Está tudo down Google. É, tudo down Google. E aí, aparece você lá explicando o que que é. É, muitas vezes, assim, até transformar as suas postagens em vídeos, né? Já pra você começar ali, já tá dentro. Porque esses dias, ó, eu já tô dando, né? Eu já tô dando uma dica. Spoiler. É, já como estar no YouTube aí, né? Porque eu já pensei. Então, assim, muitas vezes, aí eu não sei quais são os passos que eu dou. Eu vou estar iniciando. Então, pra mim saber qual que é o caminho ideal que eu vou ter, eu tenho que começar. Então, eu vou começar assim, 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 assim. Vai chegar uma hora que a gente vai abordar, vai puxar pessoas, o público que você quer mesmo. Desafio da Mari. Agora, criaram uns vídeos no YouTube. Ah, vou, não. É, vou até colocar. Já vou estipular datas. Já, já vou colocar dias. Boa. Mas, ó, eu vou te falar. Eu também fui bem resistente ao YouTube. Não faz muito tempo que eu criei meu YouTube, sabia? Aham, eu lembro de uma live que você falou. Eu lembro. A gente tem que acompanhar o mercado, né, Mari? E aí, eu tenho estudado muito sobre isso. Enfim, eu estudo, né, muito sobre isso. E o YouTube tem, sim, sido uma ótima ferramenta. Só que ninguém valoriza, né? Ninguém pode dizer, mas... Quem que valoriza? E aí, melhor ainda. Porque se um profissional, se um dono de uma empresa, se um dono de restaurante vai pesquisar alguma coisa, não tem ninguém falando disso. Só você. Pronto. Ficou mais fácil, né? É, já começa por aí. Você já entra com um diferencial aí, né? Então, já falando sobre assuntos básicos ali. E você já tá ali. E qualquer coisa que ele der um Google aí, pensa que não aparece. Porque primeiro aparecem os vídeos do YouTube que vai ser relacionado ao assunto. Aí você está lá. E já começa essa conexão. E assim vai. E muitas vezes ele vai procurar a rede social, vai saber o seu contato. vai querer saber mais sobre os seus serviços. E aí... Uma coisa vai linkando a outra, né? Exatamente. Vai ajudando mesmo, realmente. Isso é fundamental. É, viu? Vivendo e aprendendo todos os dias, né? A gente tem que se atualizar. É, toda a sua experiência. Gente, o mercado, ele muda muito rápido. Então, você tem que estar assim, ó. Se atualizando junto, se atualizando junto, se atualizando junto, senão você vai ficar pra trás, né? Exatamente. Isso é verdade. Tem uma pergunta... Olha aqui que eu achei bem interessante. Tenho só um cliente de consultoria e trabalho de CLT ainda. Será que convém criar um Instagram profissional? Ou inicio com o meu particular para aproveitar os contatos? É assim. Eu vejo que muitas vezes o seu contato do pessoal não é o mesmo. Não vai ser o público que você vai atingir ali, tá? Exatamente. Muitas vezes, assim, você tem um pessoal lá. Tem muitos amigos, tem família. Mas só que não é o que você quer atingir. Não é o que você quer atingir. Não é seu público, né? Exatamente. Então, assim, ah, mas aproveitar os contatos, os números de seguidores. Isso daí, hoje em dia, gente, não... Não quer dizer nada. O que faz é o conteúdo que você está produzindo. Então, acho que assim, o que eu dou a dica é você começar com o profissional mesmo, você já se direcionar ali, começar a produzir conteúdos mesmo. Você vai começar a atrair o público que você quer e é aos poucos, tem que ser aos poucos. É um pouco de paciência. O início no Instagram tem que requer um pouco de paciência, porque muitas vezes a gente chega... Tem dias que acordam e falam, meu Deus do céu, eu vou ficar perdendo tempo produzindo esse conteúdo pra ter duas, três curtidas, ninguém vê, mas só que é o começo, gente. Não, não. É, tem que começar, né? Todo mundo passa... É, todo mundo passa por isso. Ai, vai ter umas postagens que você vai achar maravilhoso, vai ter um conteúdo sensacional, mas só que não deu engajamento nenhum. Vai acontecer também, acontece. Aí, muitas vezes, assim, a gente se frustra, desiste, fica um tempo, aí depois volta. Porque, assim, algo muito claro que eu vi de uns dias pra cá, porque eu fiquei, devido a muita correria, eu fiquei um período, um pouco, você tem que ter uma frequência. Então, assim, não é uma vez ao mês você fazer uma postagem, não é uma vez na semana, assim, que nem mesmo. Eu fiquei esse período, que eu tava com uma rotina extremamente corrida. Seu engajamento começa a cair totalmente quando você começa a publicar de novo. Então, você não alcança novas pessoas. O Instagram, geralmente, ele não entrega pra todo mundo ali que tá te seguindo. Ele não entrega mesmo. Então, assim, essa frequência que é muito importante ter. É muito importante ter essa frequência. Claro, mas eu acho que você tem que começar já, hein? Eu acho que você deve começar pra ontem. Não se preocupa não com o número de clientes que você tem. O importante é começar agora, né? Quanto antes você começar, melhor. Mas você vai criando autoridade no assunto. Mas Mari, olha, deixa eu te falar. Meu Deus, estamos há mais de uma hora aqui conversando. E pra mim, parece que a gente começou faz 10 minutos. Porque esse assunto, eu acho que dava umas 10 horas de conversa nossa aqui, né? Tanto que a gente fez uma live sobre isso. E agora a gente fez de novo. E parece que faltou tempo ainda. Não parece? Falta tempo. E parece que, assim, depois que terminar a live, a gente vai ficar pensando Puxa vida, poderia ter falado sobre isso. Poderia ter falado... Muitas vezes, eu não sei você, mas eu fico desse jeito. Ai, gente. Poderia ter falado um assunto tão importante. Por que que eu não falo? Mari, mas olha, vou te falar. É bom, sabe por quê? Porque daí fica aquele gostinho de quero mais, sabe? É. Puxa vida, elas não falaram tudo, né? Vai ficar um gostinho de quero mais. Mari, mas deixa eu te falar. Eu queria te agradecer por aceitar o meu convite de novo de estar aqui com a gente. E pode ter certeza que eu vou te chamar mais vezes. Vamos combinar o negócio? Vamos. Vamos combinar o negócio? Você faz o seu YouTube. E aí a gente faz uma live. Depois que a gente validar, a gente faz uma live sobre YouTube pra consultoria de alimentos. O que que você acha? Ah, show. Show. Olha, adoro. Já é um desafio já pra mim, ó. Já vai começar logo. Viu? Já vamos. E ainda vou divulgar no Instagram, ainda depois que fizer, ó. Tô esperando. Você sabe que eu sou a doida dos desafios, né? Então já tá esse desafio aí pra você agora. Adoro, adoro. Ó, já vou começar. Adoro um desafio. Isso que é ótimo. O pessoal tá perguntando qual que é o seu Insta. Quer colocar aqui nos comentários? Vou colocar aqui. Nutricionista.mariela. Um outro... Dá pra você clicar aqui em cima, onde tá o nome. Tá vendo? Clientes, Instagram aqui em cima. Tá travando. Você clica aqui em cima. Tá me ouvindo? Gente. Oi, Mari. Tá me ouvindo? Oi, oi, oi. Vocês também podem clicar aqui, ó. Tá me vendo travou. Pra todo mundo, travou, gente? Voltou? Agora voltou. Voltou? Ué, não sei o que aconteceu. Mas, assim, o pessoal pode clicar aqui em cima também, onde tá escrito clientes, Instagram. E se você clicar ali, aparece o Insta da Mariela e você já consegue clicar aí lá. Tá bom? Ó, esse também é um ponto importante. O nome que você usa também pra te procurarem lá. Então, assim, nada de muito difícil. Porque, muitas vezes, se for um sobrenome muito complicado, com várias letras, com Y, muitas vezes a pessoa, ela vai ficar procurando, ela já vai desistir. Então, assim, algo mais direto que facilite a busca também de outras pessoas. Porque, muitas vezes, a pessoa vai falar assim, ah, mas tem fulana, tal, não sei o que, ela tem Instagram, é super legal. Aí vai a pessoa lá, a pessoa não acha, e aí? É, isso é muito real, isso é muito real. Eu já pedi pra algumas alunas mudarem o nome, algumas vezes. Aí mudava, falava, não, muda de novo. Não dá, não consigo te achar, assim. É bem isso que você falou, não consigo te achar. É. É que, muitas vezes, a pessoa, ela desiste, né? Ela não vai te procurar. Ou ela vai te achar por um acaso também. Então, assim, tem que facilitar. Facilitar mesmo. A busca, tem que pensar na busca também. Nas pessoas, quando elas forem te buscar. Não é só te achar aleatoriamente ou como sugestão ali na rede social. Exatamente. Mas, Mari, muito obrigada por aceitar o convite. Obrigada por estar aqui com a gente. E eu já espero a nossa live do YouTube, hein? Tá bom. Ó, desafio, eu aceito. Então tá bom. Eu agradeço. Beijo, Mari. Beijo, pessoal. Beijo. Um bom final de semana pra vocês. Beijo, beijo, beijo. Tchau. Tchau. Tchau.